Se você acelera a sua exposição, mas você não tem a base, que é o conhecimento, a resolução de problemas e ser um bom médio, o que acontece? É pior. Você traz pacientes para o seu consultório, isso é fato, só que eles saem de lá falando mal de você. É um cacete. Quais são as métricas que realmente valem a pena, quando começar, audiência, seguidor, o que é permitido, o que o CFM permite, vou ser ou não vou ser preso ao fazer um Instagram médio, pode antes e depois, enfim, tudo que interessa, tudo que vai te ajudar muito a dar o seu primeiro passo aí nas redes sociais para te ajudar na profissão, tá bom? Bom, você já nos conhece, né? Vamos direto ao ponto aí. Só lembrando, se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui do YouTube, estiver vendo no YouTube ou no podcast, nos sigam no podcast, porque tem muita coisa boa para vir por aí. E se você curtiu, lógico, sempre compartilhe com seu amigo, que vale muito a pena. Vamos lá? Eu vou ser bombardeado de perguntas hoje? Hoje vai. Por quê? Porque você é o nosso garotão no Instagram, né? O nosso especialista, né? O nosso especialista. Especialista. Vitor Instagram. Pô, eu posso falar bem de Instagram porque, sinceramente, foi uma ferramenta que me ajudou muito a alavancar na carreira médica e eu fui aprender aos trancos e barrancos e, enfim, modéstia à parte, eu entendo bem do que pode e do que não pode ser feito disso. Então, acho que eu vou começar aqui te fazendo a primeira pergunta, que é, Vitão, o que você considera um bom marketing médico? Bom, eu vejo muito o pessoal, às vezes, se perdendo em métricas de vaidade, eu vou falar mais disso depois, mas, para mim, um bom marketing médico, ele independe da quantidade de seguidores que você tem, da quantidade de likes que você ganha, de comentários, enfim, do glamour do Instagram. Um bom marketing médico é aquele marketing que cumpre a função que você quis que ele cumprisse. Por exemplo, no meu caso, o meu marketing médico, ele tem a intenção de levar pacientes da minha audiência para o meu consultório para poder ajudar cada um deles nas suas demandas ali. E se eu consigo fazer isso via Instagram, eu estou fazendo um bom marketing médico. Cara, acho que mais do que a gente falar de marketing médico, é importante a gente também trazer um conceito do que é marketing, né? Porque marketing não é aquele negócio do cara que fala ali, compra, 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 vem no meu consultório. Isso não é marketing. As pessoas têm uma ideia muito errada do marketing, às vezes até enviesado por profissionais que fazem um marketing ruim. Marketing é mostrar que a pessoa tem um problema e que você é capaz de resolver aquele problema com uma solução íntegra. Muitas vezes você vai fazer isso e você vai mostrar isso não vendendo algum produto, mas informando, trazendo informação, trazendo conteúdo de qualidade. E eu acho que a melhor forma de você fazer um bom marketing é mostrando aquilo que você sabe de forma informativa. Que inclusive é uma forma que você pode fazer sem ferir nenhum código de ética nem nada. É um marketing de conteúdo, né? Exatamente. Resumindo muito, marketing é tudo que leva uma pessoa a sair do ponto A a ir até o ponto B. E no nosso caso é trazer uma pessoa que está ouvindo falar de você, se for interessante para ela, ela vai chegar ao ponto B, que é uma consulta, que é um procedimento, que é uma cirurgia, que é alguma coisa nesse sentido. Então, isso é o marketing. O que existe entre o A e o B são ferramentas de marketing. Instagram, YouTube, Outdoor, Congresso, Palestra, Panfleto, Boca a Boca, Carro de Som, enfim. Tem um monte de opção aí que eu acho que pode funcionar, outras não. E eu ia te perguntar uma coisa, Vitão. Por que Instagram? Porque o Instagram está na mão de todo mundo hoje em dia. Entendi. Porque eu amo Instagram, eu gosto do Instagram. Não, é porque eu vou fazer TikTok. Eu trabalho com diabético. Há quantos pacientes que eu vou encontrar diabéticos no TikTok? Difícil, né? Difícil encontrar, entendeu? Ou seja, é uma ferramenta que está na mão do seu público. Exatamente. E é a melhor que você consegue utilizar naquele momento. Quem manda é o meu público. E a atenção das pessoas está ali, né? Sim, exatamente. A atenção das pessoas está ali. Se de repente surgir uma plataforma diferente, que chame, você vai migrar para outra plataforma e aprender. Se esse podcast fosse em 2005, talvez seria o... 2005 não, mas 2010, 2011, talvez seria o Facebook. Exato. 2003, Orkut. Orkut. Então, enfim, se daqui a três anos o TikTok tomar um espaço no Instagram, estarei no TikTok. Exato. Mas hoje faz muito sentido o Insta e o YouTube. Para mim, se você tiver... Ah, eu quero fazer todas as redes sociais. Não. Comece no Insta, dependendo do seu público, comece no YouTube. Ponto. Beleza. Boa. Para mim, é basicamente isso. O pessoal pergunta muito, inclusive perguntam para mim e tudo mais, se vale a pena você ter um Instagram pessoal e um profissional? Ou se você faz um Instagram só e mistura as duas coisas? Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, para mim, eu acho que a gente pode olhar para o seu Instagram e isso vai trazer a resposta. Quantas marcas você segue? Quantas clínicas você segue? Quase nada. Porque isso não tem vida. Eu gosto de seguir, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do contrário disso. Eu sigo a Red Bull, que é uma marca. Sim. Por quê? Porque ela posta os atletas dela. Ah, sim. Então, lá é um canal de ver os atletas de esporte radical praticando esporte radical. Ela personifica a marca. Ela personifica a marca. Mas tem outras marcas de energético que são marcas de conceito, posta logo, posta uma foto. Não. Cara, isso não estimula em nada você seguir, né? Tipo assim, segue o, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Magazine Luiza. Não, eu não sigo. Mas é uma marca, pô, uma baita marca. Você compra o Magazine Luiza, com certeza, mas você não segue no Instagram. Eu sou acionista, inclusive, mas eu não sigo no Instagram. Não segue no Instagram. Não, não sei. Então, talvez, quando você cria um Instagram muito profissional, você mata o relacionamento. Porque as pessoas não querem seguir o doutor Vitor Miranda. Cara, isso é muito verdade. Aqui, aquela fotinha assim, o cara todo superiorzão, mexe no esporte, bateu de braço. Não. A galera quer seguir. A questão é humanizar, né? O Vitão, que é médico do esporte, que ajuda a avó dele, que gosta de bons hábitos de vida. É isso que eu quero acompanhar na rede social. E aí, o cara vai lá. O nome é esse, né? Rede Social. É. As pessoas querem isso, né? Não catálogo de anúncios. Não, exatamente. E aí, o cara vai lá, ele começa o Instagram dele profissional, doutor, não sei quem. Paga caro numa agência. E só posta aquelas fotos. Que não tem ele, que não tem nada dele, que é um texto. Que é tipo assim, ó. Um cardiologista falando de infarto. Ah, tá aí, tem um cara assim, ó. Exato. Aquela imagem do Pixabay, do Image Shock, aquelas imagens prontas. E você vê que tá até, assim, muito bonitinho, na mesma cor e tal, mas chato. Chato. E aí, o texto é do Wikipedia ali, ó. Exato. Infarto. O infarto agudo em miocárdio, entre parênteses ali, IAM, é uma patologia que acomete coincidência com prevalência. Cara, isso o cara procura no Google. Exato. Eu não tô no Instagram pra esse tipo de informação. Eu tô no Instagram pra ver vida, pra ver uma rede social. Boa. Então, você tem que ter um bom senso entre misturar um profissional, ou seja, trazer uma informação interessante pra sua audiência, mas de forma social. Sim. Entendeu? Você não tá ali no Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva, você tá no Instagram. Então, você pode quebrar as palavras, você pode falar palavras acessíveis, você pode ir mais direto ao ponto, como se fosse um paciente, entendeu? Isso é muito legal. Sabe que até no meu consultório, às vezes o pessoal vai e fala, ah, eu já te conheci no Instagram, eu adoro suas filhas, adoro suas fotos, não sei o quê. Então, é isso. Galeta de olho. Você dá uma humanizada no negócio e a pessoa, ela se sente mais à vontade de consultar com você, porque parece que ela já te conhece. Sim. É uma coisa que parece que, ah, como se você já tivesse uma amizade com você. Isso, eu tenho até uma opinião disso. É, pro consultório, isso é um filtro de pacientes que você quer acompanhar. Legal. Sabe aquele cara que chega na residência e que não bate? Uhum. Você, pô, esse cara é chato, esse paciente chato aqui, que não gosta de mim, eu não gosto dele. O santo não bateu? E tudo bem com isso, tem outros médicos que podem ajudá-lo. Sim, sim. Quando você tem um Instagram bem legal, isso não acontece. É. Porque o cara já tá te namorando ali, ó, há três meses, há seis meses, ele só vai no seu consultório se ele se identificou. Sim. É tipo, sei lá, um test drive, uma degustação da sua consulta antes de ter o contato. Exato. Isso é muito legal. Mas puxando esse gancho aqui do Michael, que ele perguntou, ah, Instagram profissional, Instagram pessoal, separar conta ou uma conta só? Vou trazer um exemplo meu aqui. Eu comecei utilizando um Instagram profissional, que não era voltado pra atendimento, era mais voltado pra conteúdos voltados pra residência e tudo mais e outras coisas. Mentoria médica? Que era mentoria médica. Saudoso, mentoria médica? E separei ele do meu Instagram pessoal. O que que aconteceu com o passar do tempo? O mentoria médica foi se tornando meu Instagram pessoal. Virou, virou. Ele virou, não era só conteúdo, conteúdo, chatice, chatice. Não, eu às vezes falando sobre prova de residência, mas eu às vezes mostro num restaurante que eu tava indo, uma viagem. Aliás, é um, só posta uma flatinha de comida. É, gordo. Gordo, gordinho, gordinho. Mas então, hoje eu sou da filosofia, e depois de ter vivido essas duas realidades, que é muito mais importante você construir um lugar só, entendeu? Porque senão você fica dividindo a atenção. Exato. Você não sabe, ah, isso aqui é muito pessoal, vou jogar no meu. Ah, isso aqui é muito profissional, vou jogar aqui. Cara, é uma coisa só. Ah, o Bernardo é um Bernardo só. Exato. Não dá pra dividir. Não dá pra dividir. E aí eu te pergunto, os grandes médicos que você segue no Instagram, me fala como é que é o tipo de perfil deles. É pessoal ou é um profissional 100%? Te garanto que a maioria deles é muito mais pessoal do que profissional, e é por isso que você segue, pela autenticidade e pelo conteúdo que ele passa. Legal, certeza. Entendeu? É isso aí. Até, inclusive, às vezes o pessoal vai pensar, poxa, mas com qual objetivo, né? Eu vou criar um Instagram e tudo mais. Ótimo, pergunta. Isso é uma coisa que eu te digo, que você pode mudar com o passar do tempo e você pode ir ajustando. Você não precisa, tipo, já estar decidido, sei lá, desde o quinto ano, não, meu objetivo é consultor, porque às vezes não é. Não é, e muda. O meu Instagram, eu, é assim... Hoje é perfume, né? É perfume. O meu Instagram, cara, assim, eu sempre levei mais pro lado dos meus hobbies, das outras atividades que eu fazia e não pra consultório. Inclusive até hoje, é uma coisa que eu levo. Só que assim, muitos dos meus hobbies acabaram dando bom e acabou que virou parte também dos meus ganhos, acabou sendo parte do meu trabalho. E é o que hoje eu fico me posicionando. E se amanhã ou depois eu precisar mudar, eu vou pivotando isso daí. Então é uma coisa que você não precisa ter muito claro qual o objetivo final. A questão é, cara, vai fazer um conteúdo, faz um conteúdo de qualidade, de algo que você gosta de falar, algo que você entende. E isso é uma coisa que vai atraindo o seu público. E mesmo que, pô, eu tenha um público lá que me seguia na época que eu postava mais coisas de fotografia. E hoje o pessoal adora minhas postagens de finanças. Então é, cara... É, vai conectando, vai trocando o povo lá. Você vai se conectando. Mas nesse assunto aí, Michael, eu tenho algumas ponderações de cuidados. Não, com certeza. Por exemplo, o que não fazer no Instagram. Porque, pô... Isso aqui é até chato, é até careta. Mas as pessoas, elas veem o médico como um cara que, enfim, ele não bebe, ele tem uma vida certinha, ele é um cara limpo, ele é um cara que tá sempre organizado e um cara com roupas claras. Enfim, essa imagem do médico... Perfeição, né? É, perfeição. É diferente de um cara que, sei lá, que trabalha com... Que é um guitarrista de uma banda de rock. Você pode postar uma foto totalmente na balada, assim, que tá tudo bem. Com cigarro na boca. Com cigarro na boca que tá... Nossa, esse cara é muito legal. Se o médico se expõe a esse tipo de imagem, faz o que ele quiser da vida dele, mas tem que ter cuidado com o tipo de coisa que você mostra no seu Instagram, entendeu? Você não precisa ser um falso, um cara que... Um falso moralista, né? É, não é um moralista, mas, pô, se você quer construir um Instagram que tem uma intenção, que é um aberto, ele é aberto, as pessoas podem chegar lá e ver o que você posta. Se você quer construir isso, levar isso pra um consultório médico, você tem que ter alguns cuidados ali. Não, sem dúvida. Isso é fato. Você não vai postar foto, pode ser bêbado, caído. Você não vai gravar um vídeo enrolando a língua. Isso, exatamente. Não, isso pega mal demais. E não tô dizendo, pô, de repente você foi lá e bebeu numa festa. Beleza, mas você não precisa postar, né? É, pra isso existe close friends também, né? Exato. Você só manda no WhatsApp dos amigos. Isso. Então, assim, eu acho... Tem que ter cuidado, realmente. E outra coisa, cara, que eu acho que é interessante, não use seu Instagram pessoal, né? Nos casos, pra você ficar se metendo em polêmicas, em discussões inúteis. Isso é muito verdade, cara. De política, cara. Que, velho, isso não conecta, cara. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra, entendeu? Assim, você se meter nesse tipo de... Até porque, velho, é só se meter a discutir política. Cara, daqui a pouco passou, mudou política e, cara... Você brigou com um tanto de gente. Você arrumou um monte de inimizade, mas, cara, sua vida segue, velho. Exatamente. Eu só queria fazer um adendo que chegou a produção. Chegou a produção. A produção de cafezinho. Vamos pra produção. Traga aí o cafezinho pra gente. Amor! Te amo. Eu tava fazendo pão de queijo pra você. Obrigado. Obrigado. Depois põe uma fotinha na Mari do cantinho aqui. Isso. Vamos lá. Pausa pro cafezinho. Então, assim, pô, concordo muito com isso. E eu falo até pro acadêmico. Às vezes o acadêmico, ele não tem já um objetivo claro. Ele não sabe nem o que ele quer da residência ainda. Ele não sabe nem que área que ele vai seguir. Mas ele já quer ter um Instagram ali. E eu acho melhor. Pô, eu dou várias dicas pro acadêmico. Primeiro, eu acho que se ele mostrar que curte a medicina, isso já é legal. É legal. Porque, assim, pô, tem aquele seu tio que é bem relacionado, seu pai, seus amigos, que vão ver você no Instagram ali e falar, pô, o Vitão, ele gosta da medicina. Engajado, né? Ele não é o cara que tá saindo na balada ou usar droguinha. Eu sempre falo usar droguinha aqui, né? Não é aquele cara que tá perdido na medicina, ele tá ali dedicado, ele tá estudando e tudo mais. Tá lá, entendeu? Isso aqui é um exemplo prático disso aí. Outro dia eu tava lá na Unimed e, né, conversando com outros médicos e tal. E aí um amigo meu, Gastro, o Rafael, um cara, pô, muito bom aí, amigasso. Aí ele tava falando de um menino que foi nosso interno lá na universidade, depois fez residência e tudo mais. E hoje trabalha lá no serviço. Um menino muito estudioso e muito bom. E aí, cara, olha só o que ele falou pra mim. Ele falou, olha, eu nunca tive contato direto com ele. Mas pelas postagens dele dá pra ver que ele é um cara bom. Aí. Olha que massa. Quando ele me falou isso, e eu sabia, e eu conheço o Menino, eu sei que é muito bom. Sabe o cara sempre bom. Mas você veja, cara, por quê? Porque ele sempre tomou um cuidado de, porra, de postar. E o Instagram dele é pessoal, não é que o Instagram, igual eu sou profissional e tal. Mas é o cara que mostrou interesse pela medicina. Que custo ele faz. O cara que mostrou boas amizades. O cara que mostrou coisas do bem e tal. Meu, esse cara conecta. O pessoal, como estudante, eles ficam muito pensando, pô, mas eu não sou formado, eu não tenho autoridade pra falar de um assunto. Claro que é. Cara, você não precisa entrar a fundo da discussão. Da endocardite. Da endocardite, do que fazer, nesse caso. Você não precisa disso. Não se mete nisso, até porque é furada. Ninguém vai te criticar. Cara, você como estudante, você tem outras coisas que são bacanas de você compartilhar. Pô, como é que você estuda pras provas? Como é que você se organiza? Como é que é a sua rotina? Como é que você mantém a cabeça boa? Como é que você mantém a cabeça boa? Legal. Se você pratica esporte, outra coisa legal que o pessoal super aprova. Eu sempre falo, o acadêmico de medicina que não tem um curso, por exemplo, às vezes o cara tem um curso de elétrica, alguma coisa assim. O cara que não tem um curso e que quer criar um Instagram sem fins lucrativos a princípio. Mostrar que gosta da medicina. Legal. Mostrar que se cuida. Sim. Mostrar que gosta da família e dos amigos e que tem um sonho, uma jornada que ele tá construindo. Muito legal. A gente tem muito uma ideia de que a gente só pode mostrar quando a gente já conquistou algo, né? Mas o que hoje eu mais valorizo é muito mais legal a construção. Cara, todos os caras que eu sigo, que eu acompanho, que eu faço questão de ver o Instagram... É porque estão fazendo alguma coisa. Aí que estão construindo alguma coisa. E é o que a gente faz aqui, né? A gente não... Ah, a gente chegou onde a gente queria estar, a gente é... Não, é o contrário. Por isso que tem que tomar... Até existe uma frase que fala assim, ah, nunca aceite conselhos de quem não chegou onde você quer chegar. Tem que tomar um certo cuidado com essa frase. Verdade. Porque, cara, nem todo mundo saiu do mesmo patamar. Exato. Nem todo mundo seguiu o mesmo caminho. Então, cuidado, porque às vezes esse cara não chegou ainda lá onde você... Mas o cara tá num caminho certo e construindo um negócio muito legal. E faz sentido por quê? Porque, pô, você se conecta e você se identifica com aquela jornada que ele tá fazendo. E é isso que é interessante, né? Então, cara, não necessariamente o cara precisa já ter conquistado tudo. Até porque, velho, vamos combinar. Vocês acham que algum dia na vida, Vitão, Bernardo, a gente vai falar assim, cara... Zerei a vida. Zerei. Conquistamos tudo que a gente queria. Nunca, cara. Nunca. A gente é muito inquieto. A gente sempre vai estar procurando... Acho que nem que eu vou tirar uma casa dessa aqui. Não, não. Nem, nem... Cara, a gente sempre... Nem vou comprar, eu vou alugar esse jeito. A gente sempre vai estar procurando sarna pra se coçar e procurando uma coisa nova pra fazer. É o legado, o propósito. É isso, é isso. É o que move. Uma coisa que eu escuto muito também, que eu acho legal a gente emendar aqui, é que, pô, mas agora o Instagram virou blogueiro, isso é certo, isso é errado, isso é moderno, isso é antigo, como é que eu faço? Ó, o que eu posso te dizer? Hoje, as pessoas, elas andam de um lugar pro outro de quê? De carro, de Uber. De Uber. Na época do Michael, carroça. Na época do Michael, era fússia, alguma coisa assim. É certo? Isso. É errado? Não, é porque é a ferramenta da vez. Exato. Ah, o cara que andava de charrete há 100 anos atrás, ele tava errado? Não. Era o que ele tinha, entendeu? O Google andava de charrete, pô. Em Cuba, era charrete, pô, bicicletinha e tal. Isso. Não é isso que faz certo ou errado. Então, o Instagram é a mesma coisa. Pô, há 20 anos atrás, era só offline? Era. Por quê? Porque não existia. Ah, então os médicos de hoje estão muito moderninhos, com a rede social, isso é errado. Não. De forma alguma. Isso é o que existe hoje. É, não. Cara, a mesma coisa. Daqui a 20 anos, os caras vão rir da gente. Cara, o cara fazia marketing de Instagram, velho. Pelo amor de Deus. Ele é no chip. Você pensar desse jeito, cara, é ridículo. É a mesma coisa se você pensar assim, pô, pra que eu vou fazer uma ressonância se o raio-x é o... É, não faz sentido. Só que na Tite, o raio-x não é feito, dá pra ver ali, ó, os negócios crônicos ali, ó. A nossa ficaçãozinha crônica ali. Não faz sentido, né? Eu lembro de raios que eu vi assim. Não faz sentido, não faz sentido. Então, você tem que usar aquilo que você tem na mão como uma ferramenta. E outra, isso não exclui o antigo. Pô, o marketing boca a boca, o paciente a paciente, o atendimento. Isso fortalece, um lado fortalece o outro. Acelera. A palavra é acelerar. É complementação e aceleração. Por exemplo, antes, pra você ganhar uma projeção no social, pra você ser conhecido pela população, da sociedade, pela galera, pô, demorava 5, 10 anos. E até escuta isso hoje. Pô, o consultório particular só vai engatar depois de 10 anos. Isso é crença. Porque o meu engatou com 3 meses de pós-residência, entendeu? Por quê? Porque eu usei ferramentas que aceleram o processo. Agora, se você... Desculpa. Não, não, tranquilo. Se você acelera a sua exposição, mas você não tem a base, que é o conhecimento, é a resolução de problemas e ser um bom médio, o que acontece? Não adianta nada. É pior. É pior. Você traz pacientes pro seu consultório, isso é fato, só que eles saem de lá falando mal de você. É um castelo de areia, né, cara? É um castelo de areia. Então, assim, tem que ter cuidado ao criar o Instagram, ao falar, porque, pô, você vai chamar atenção. Sim. E aí, você pode se dar muito bem. Ou pode se dar muito mal. Ou pode se dar muito mal. Então... E falando de criar o Instagram, é... Beleza. Fui lá, criei minha conta, minha conta que vai ser a única, pessoal, profissional. Eu sou o tarado das métricas. Como é que você sabe se aquilo que você tá fazendo tá realmente fazendo sentido, se tá crescendo, se tá gerando valor? O que você tem que avaliar? Bom, vou ser bem sincero. A métrica é o paciente dentro do consultório. Eu só... Essa é a única métrica que eu avalio. Então, quanto mais conteúdo eu produzo e mais pacientes chegam no consultório, ah, mas aí, como é que você me conheceu? Ou até a Louriana, lá em Minas, que me ajuda, ela faz essa pergunta. Ah, fulano te segue e tal. Pra mim, é a métrica. Se teve curtida, se teve comentário, se teve compartilhamento, se bombou, viralizou, pra mim, isso é métrica de vaidade. Isso é métrica pra outros segmentos. É o que eu falo, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é consultório, a métrica é essa. Mas o meu objetivo não é ter 60 mil seguidores no Instagram, ou ter mil likes na foto. E nem precisa, né, cara? O pessoal acha que, ah, não, mas eu só vou conseguir ter pacientes se eu tiver 100 mil seguidores. Não, cara, isso se compra muito barato, tá, galera? Seguidor é uma coisa barata de se comprar, mas é um tiro no pé absurdo. Total, total. Absurdo. Seguidor falso não marca consulta. É, se robozinho no Instagram não marca consulta, é claro. Por exemplo. Eu escolhi atuar só numa cidade de 150 mil habitantes, que é Patos de Minas, onde eu nasci. Encerrei o consultório em São Paulo. Lá, cara, se eu tiver 10 mil seguidores da minha cidade... Nossa, acabou. Cara, eu tenho muita gente me seguindo. Porque esse cara tá dentro de uma família que tem talvez 8 ao redor dele, e se eu impactar ele positivamente, acabou. Isso. Entendeu? E às vezes a pessoa, ela tem 2 mil seguidores... Mas de outro estado... Isso, não, mas mais que isso. Ela tem 2 mil seguidores da cidade dela. Fieis ali, né? É, mas nem pra isso ela tá agregando ainda. E ela quer ter 10 mil. Ah, sim. Se nem pros 2 mil ela tá entregando alguma coisa legal. Doa, doa. Ah, não, porque eu tenho que fazer grupo de engajamento, eu tenho que combinar com a galera de quando eu fizer um post, todo mundo vem e curte. Pessoal, isso é vaidade. Isso é enganar você mesmo, entendeu? Isso. Métrica de gente grande, de Instagram médico, é, sendo bem sincero, conversão. É, em outras palavras, paciente no consultório e dinheiro no bolso. Isso. Sem medo de falar de dinheiro aqui. É dinheiro no bolso. Meu objetivo é mostrar pras pessoas que eu faço algo que resolve um problema delas. Ponto. E a gente tem uma atração comercial nisso. Não tem problema nenhum falar assim na medicina. Não, e a gente tem esse tabu, né, cara? Eu acho que é até um assunto que foge um pouco, mas a gente tem medo. E falar, não, mas você cobra cara na consulta, você cobra no procedimento. Cara, eu não cobro cara pra consulta, eu cobro cara pra resolver problema difícil. Exatamente, velho. E você não tem que ter vergonha. O cara tá lá tomando remédio há 12 anos, ele passa na consulta e eu consigo tirar o remédio, mudando muitas coisas e o paciente dedicando em 6 meses. Qual que é o valor disso? O médico, ele vende um serviço. Isso tem que ficar muito claro. O cara tá com uma questão urológica, você faz farmacirurgia, tal, resolve. Qual que é o valor disso? Não, antes mijava com sonda, agora você mediu sem sonda. Isso. Porra, o médico no caso. Você deixou de ir pra uma hemodiálise, tá lá. Ou até você já me encontrou que tirou o paciente da hemodiálise, tá mal indicado. Exatamente. Meu amigo, qual que é o preço disso? Não existe. Enfim, a gente vai trabalhar nessa mentalidade com os anos de profissão, né? Quando eu saio da faculdade eu tive meio medo de falar disso. Mas enfim, não tem que ter problema com isso. Mas pra mim, cara, ficar querendo ganhar like, ganhar curtidinha, ganhar comentáriozinho. Desculpa. Se o seu objetivo é Instagram médico, você tá perdendo tempo com isso aí, tá? Sendo bem sincero. E é muito barato isso hoje em dia. Você consegue comprar fake, né? Até simultâneo na live você compra hoje. Até a pessoa... A gente nunca comprou isso, mas a gente sabe que existe isso, entendeu? O cara que abre a live... A gente sabe de gente grande e famosa que faz isso, né? É, fica feio, entendeu? Então, assim, não vale a pena, pessoal. Não se engane. Acho que essa é a grande palavra. Não se iluda. Não construa um castelho de areia. E você vai ter um Instagram com 50 mil seguidores, mil likes. E aí? Que lindo, né? E aí? E aí? Quer ficar ganhando cupom de coisa? Não vale a pena. Aquela história. E pensando nesse sentido, né? O Além da Medicina. Hoje estamos com 45 mil seguidores. Não sei. Quando eu estiver escutando esse... Talvez seja mais. Pode ser. Com certeza vai ser mais. Tá. Quase 5.500 hoje. É, então, assim. Veja, a gente começou... Esse Instagram tem um ano, né? Isso foi em junho agora que... Fez um ano, né? Foi, fez um ano. 7 de junho. Exatamente. 45 mil seguidores. A gente nunca comprou seguidores. A gente nunca fez nenhum sorteio. A gente foi conquistando aquilo ali no conteúdo e na raça. Cara, você pode ter certeza que a gente poderia ter um Instagram de um milhão de seguidores. Mas tudo fake, tudo robô. E o que a gente estaria agregando? Nada. Agora, esse... Agora, você tem um Instagram de 40 e tantos mil na raça. Você vendo o grau de conversão que a gente tem hoje, nós temos 2 mil alunos. Inbox lotado de gente pedindo dicas, conversando, trocando ideias. 2 mil alunos em 45 mil seguidores é uma métrica muito alta. É muito boa. É uma métrica muito alta. Quanto por cento aí, vai? Oito? Não, acho que uns cinco. Cinco. Agora, coloca o gráfico da Nazaré pensando. É. Não, uns cinco por cento. Então, cara, é uma métrica excelente. A média do mercado é um por cento. Um por cento. Exatamente. Então, cara... Enfim, foca no que interessa. Tá, seu Instagram está crescendo? Show, cara. Não tem problema também ter um Instagram grande. Mas desde que... Enfim, faça bem feito. Faça direito. E pense no seu objetivo, né, cara? Assim, a internet é muito bacana para você poder escalar, né? O que vocês falaram antigamente. Para você ficar conhecido. Quando você começou? Como é que era, Michael? Cara, quando eu comecei... Era carta? Carta. Eu já escrevi muita carta. Como correio. Como correio. Comecei no Orkut. Então, o cara, assim, veja... Mas dava depoimento para o Michael. Não, o Michael é grande no Facebook. Pois é. Tem uma página grande, né? Era uma página grande. Mas era o quê? Era uma página de fotografia e crônicas de paternidade. Que era uma coisa que, pô, que eu curtia postar e tal. Acho que era pacientes crônicos. Pacientes crônicos. Cara, não. Eu cheguei a 75 mil pessoas lá me seguindo. Sim, eu entrei lá e vi. Aí escrevi livro. Pô, tinha... O livro vendeu em cinco semanas. Esgotou e tal. E quem comprou foi basicamente o pessoal que me seguia lá. E que, cara, meu objetivo, aquilo ali, era criar um legado para os meus filhos. Para um dia eles poderem ler o livro. Ver, né? Tipo assim, todas essas questões de paternidade. O Perrengue de Cuba. Perrengue, porra. Ah, não. O De Cuba foi o outro livro já, né? O segundo livro. Mas ali foi uma coisa legal, cara. Um negócio que, pô, me destraçava do dia a dia. Eu ia tirar foto, fazer minhas crônicas. E acabou virando um negócio que me deu uma grana. Me deu até uma projeção na internet. Quando eu comecei no Instagram, eu já era teoricamente reconhecido no Facebook. E ali eu fui seguindo. Claro, depois fui modelando para outros lados e tal. Hoje o foco era além da medicina. Principalmente na parte de finanças médicas que é onde eu foco ali, por conta do curso e tudo mais. Mas, cara, é uma coisa que te dá muita escala. Como é que eu ficaria conhecido antigamente com as minhas fotos? Não tinha jeito. Cara, eu ia ter que expor em alguns lugares. Hoje, com a rede social, você consegue expor para um milhão de pessoas em um segundo. Exatamente. E sabe o que eu pensava na época? Eu falava assim, cara, pô, tem umas fotos muito legais. E eu olhava fotógrafos internacionais e tal. Os caras com muito seguidor, muita gente curtindo. Eu falava, pô, minhas fotos são parecidas para esse cara. Ou, de repente, até melhores. Como é que eu faço para ganhar uma visibilidade? Rede social. E aí você começa a ver que você consegue atingir um público grande. E se você tem algo de qualidade para mostrar, pô, é muito legal você fazer isso. Você comentou uma coisa bem legal, Michael, de audiência e seguidor, né? São coisas totalmente diferentes. Totalmente. Você pode ter 100 mil seguidores, mas a sua audiência não são 100 mil. Não, não. Talvez a sua audiência é mil. Isso, exatamente. E às vezes você tem 10 mil seguidores e a sua audiência são 2 mil. Exato. Até porque existe um negócio chamado algoritmo. Algoritmo, exatamente. A rede social, não sei se vocês sabem, mas como é que o Instagram ganha dinheiro? Um negócio chamado anúncio. E o que é anúncio? É uma forma que você paga para expor seu conteúdo para mais pessoas. Exatamente. Por quê? O Instagram não é filantrópico. Ele não é uma coisa, ah, eu quero ajudar as pessoas a se comunicar. Não. Ele quer monetizar, ele quer ganhar dinheiro. É isso que o Marques do Quebec tem como objetivo. Um marquinho. E para atingir esse objetivo, o que ele faz? Ah, você tem 100 mil seguidores? Beleza. Eu vou botar aqui para 10 mil pessoas verem o seu post. Isso. Você quer que mais pessoas vejam? Paga. É. Mas, cara, Iva, e isso vai mudando conforme o tempo, né? Isso é muito bom. A minha página lá, pelo menos de fotografia, inicialmente, cara, eu cresci muito rápido. Eu tinha muito like. Eu tinha muito comentário. Cara, de repente começou a cair, 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 cair. É uma coisa forçada. Por quê? Porque o cara quer que eu impulsione. Ele quer que eu pague. Ele quer que eu coloque. Só que assim, como era uma coisa que eu fazia mais por hobby até. É choro. E eu falei, velho, não tem porquê. Por que eu vou impulsionar isso aqui? Por que eu vou gastar dinheiro só para entregar o conteúdo? Então, quem quer, clica lá para receber a notificação, assiste e pronto. Exatamente. Bom, isso é muito legal. Porque eu vejo muita gente achando que não tem o Instagram legal porque não tem 20 mil seguidores. Nada a ver. Mas com 2 mil você faz um estrago. Pô, bicho. Bom, eu conversei com... Não vou expor ele aqui, não. Mas ele era acadêmico do sexto ano e ele vendia mentorias de mentalidade, de como se comportar e tudo em relação ao mundo que a gente vive hoje. E ele tinha, na época, 4.500 seguidores. E ele tinha feito 10 mil reais no último mês. E aí, ó. Porra. Ah, sim. Eu já lembro aqui. É, então. Saudoso. Eu sei quem você... E você sabe quem eu estou falando de você. Minimalismo. 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 Manda muito bem. Manda bem mesmo. É. Enfim. Então, não é o número. Eu já vejo pessoas... É muito fácil. E é feio, galera. É feio você entrar no Instagram de um doutor com 80 mil seguidores. Aí você vai no IGTV dele e tem 220 views. Isso. Isso. E depois, com uma certa experiência, você consegue bater o olho, velho. Isso aqui é fake. Isso aqui é fake. Isso aqui é fake. Não é só o cara compra o seguidor, não. Ele transmite uma ideia de que ele não é íntegro. Ele transmite uma ideia de que ele está tentando mostrar uma coisa que ele não é. É que é muito pior do que a métrica ali. A gente comentou outro dia, num conhecido que eu comentei, que tem quase um milhão de pessoas lá no Instagram dele seguindo. Faz uma live de... E tem 19 comentários no post, entendeu? É. Ou quando faz uma live e entra 13. Isso. Não tem sentido, né, cara? Cadê a galera? Não faz sentido. Não é isso. Então, não caia nessa. Cara, mentir pra você mesmo é muito feio. Eu acho que é muito feio. Demais. Outra coisa que eu escuto muito. Pô, mas eu posso fazer marketing médico? Boa. É permitido fazer marketing médico? Pra quem não sabe, existe o CODAMI, né? Tem todo um código aí que gerencia essa questão de ética médica que está sendo até revisado. Porque, na minha opinião, ele tem coisas muito arcaicas. Sim. Até o tamanho da letra, a dimensão, a proporção, querem controlar. Coisas do século passado. Mas, agora, ele está sendo reformulado e eu acho que vai vir coisa nova por aí. Mas, de maneira bem... A gente tem que respeitar, tem que seguir isso, tá? O que você pode fazer de marketing médico? Isso é muito importante. Às vezes, as pessoas ficam presas no que não pode. Ah, eu não posso, não posso, não posso. Mas, calma. Foca no que você pode. Você pode informar. Você pode educar. Vou te dar um exemplo. Se você pega... Eu adoro esse exemplo. Esse exemplo é bom porque... Eu adoro esse exemplo. Eu adoro esse exemplo. Também. Escuta aí, galera. Se, por exemplo, fala, galera. Eu pego um celular aqui. Eu estou aqui no meu consultório, atendendo o meu paciente. Ele veio comigo há três meses. Ele começou um protocolo que só eu faço aqui. E eu te garanto que é o melhor protocolo que existe para emagrecimento. E ele conseguiu, com uma dieta baixa em carboidratos, em três meses, com um resultado garantido de menos 18 quilos. Sério mesmo. Só aqui, no consultório do Vitão. Arrasta para cima. Entendeu? O cara infringiu 50. É, ele deu... Aí, arrasta para cima. Aí bate na porta. É, mas perde. Pede, peso, peso. Mas olha que loucura. Ele fez autopromoção, ele fez comparação, ele fez sensacionalismo, ele garantiu, ele infringiu ética e ele mentiu, porque isso não acontece. Enfim, 10 pênaltis num carrinho só. Quando você fala assim, pessoal, eu acabei de entender um paciente aqui que foi muito interessante, porque ele reflete vários estudos que eu já li. De acordo com um estudo tal, a gente sabe que dietas baixas em carboidrato, para um paciente X, para um paciente Y, associado a uma dieta hipocalórica, ele tem um resultado de, em média, menos tantos quilos em três meses. E foi um paciente que a gente sabe, que aderiu. Ele realmente seguiu bem o tratamento. Não foi eu que fui lá e fiz a mágica, mas ele se dedicou. Ele fez um comprometimento comigo aqui. Ele conseguiu atingir os objetivos que ele estava proposto. Então isso é legal, porque, olha, com esse emagrecimento de 6 quilos aqui em três meses, ele conseguiu controlar a hipertensão. E tem artigos que já reforçam isso. Então assim, a prevenção, por meio dos bons hábitos, é realmente um bom remédio para se controlar glicemia, pressão alta, hipercolesterolemia, enfim, um tanto de coisa. Olha o que eu fiz. Você passou a mesma coisa, só que de uma forma totalmente diferente. E o paciente, ele entende, que você entende aquilo. Isso basta. Pronto. Você não precisa falar que é você, que você garante, nada. Não, está claro ali que você traz resultado ao seu paciente, que você resolve o problema dele. E que você tem um embasamento científico. Embasamento, eu não estou tirando aqui na minha cabeça, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, cara, acho que esse exemplo é muito bom por causa disso. Porque eu vejo várias pessoas falando, pô, mas eu não posso fazer um marketing médico. Eu sou cirurgião cardiovascular, o que eu vou falar? Pô, cara, fala de prevenção. Fala de como não ter um infarto. Sim, pô. Parece meio loucura, né? Fala de como é o pós-operatório desse cara. Cara, os cuidados que ele tem que ter. Ou o que é cirurgia cardiovascular. Ou o que é cirurgia. Como é que é? Por que essa cena fecha? É, exatamente. Por que tem que fazer cirurgia? Por que não dá pra colocar estende? Está ali. Está ali, velho. Informou. Por quê? Porque se você vai informando, 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 você ativa gatilhos na cabeça do paciente. Eu acho uma coisa muito legal, cara, que eu tenho um amigo, o Dermato, que faz um trabalho muito bacana no Instagram. E é um cara muito bom também. E um outro que é cirurgião plástico, também um cara, assim, excelente. E uma coisa que eu acho legal, eles abrem perguntas pros pacientes. E aí, cara, aí o paciente chega, pô, dói muito o pós-operatório. Ou, ah, tal coisa é eficiente pra isso. E ele está informando, ele está respondendo. Cara, isso é sensacional. Cara, essa talvez seja uma das melhores ferramentas no Instagram. Ah, o que eu posto? O que eu falo? O que eu faço? Cara, deixa a sua audiência responder pra você. Ela vai te dar o conteúdo, cara. Ela vai te dar a sugestão. E eu vejo muito o colega falando, ah, mas, pô, o paciente é folgado pra caramba. Vendo em box perguntando de consulta. Quer consulta de graça? Agradeça a ele. Agradeça a ele, porque é a mentalidade de médico, né? Eu, pô, carregando consulta de graça. Cara, mas se alguém te segue, curte seus conteúdos. Às vezes compartilha, comenta. Quando ele manda o inbox, ele está a um passo de entrar no seu consultório. Se você lhe dá uma patada no cara ali no... Já era, já era. Você perdeu o cara, porque ele está ali, ó. Doutor Vitor, eu, com essa mensagem, quero passar a seguinte, a seguinte mensagem. Eu te acompanho e eu estou prestes a marcar uma consulta com o senhor. Eu só queria saber, 125 de glicose de manhã é diabetes? Aí eu posso falar, não, eu não posso responder essa consulta. Pá, está aqui o telefone, marca a consulta. Acabou, acabou a relação. Acabou a relação, mas não existe. É igual você comentar alguém na rua e falar, não, 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 marca a consulta com o meu secretário e eu te cumprimento. Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E você pode virar e falar assim, ó, eu sempre faço isso. Isso no meu inbox é diário quase. Exame, foto, exemplo, pergunta. O que eu faço? Eu informo. Claro. Olha, 125 de glicemia de jejum, eu preciso saber algumas coisas para te responder essa pergunta. O que você está mostrando? Você entende. Isso. Você estava em jejum? Uhum. É a primeira vez que você faz esse exame? Você tem um histórico de pessoal de diabetes? Você usa algum remédio, tal, tal, tal? Com isso, eu posso te responder melhor, tá? Me responde aí que eu te ajudo. Pronto. O que acontece? Milagrosamente. Ele aparece no seu consultório. Ele agenda. Não, doutor, eu vou marcar a consulta e a gente vai se vendo no consultório. Uhum. Mágica, né? Mágica, mágica. Instagram, médico, efetivo. E, cara, vou te falar, e não é só a pessoa que você ajudou. Mas, ó, outro dia mesmo foi no meu consultório, uma pessoa, e eu sempre pergunto, né, como é que me achou e tal. Sim. Ah, doutor, foi fulana que me recomendou e tal. E tinha sido, coincidentemente, uma pessoa que eu tinha ajudado no inbox, uma vez que precisou, entendeu? Então, cara, isso é sensacional. Obviamente, a gente não tá falando, aí, haters, a gente não tá falando que você vai consultar pelo inbox, que você vai prescrever medicamento pelo inbox, só porque, assim, a galera, às vezes, confunde. Eu tô sem paciência com o hater. A gente tá fazendo assim, acho que vai ser... Igual aquele residente lá, minha boca. Isso, mas é que, assim, tem gente que não entende, né? Então, assim, a gente tá falando de orientação, né? A gente tá falando de orientar o paciente. A gente não tá falando de consultar um inbox, nada disso, porque o Instagram não é uma ferramenta de consulta, obviamente. Isso. Pô, e eu falo muito disso, porque, assim, e às vezes as pessoas não entendem que, por exemplo, eu trabalho com um público mais idoso e doente crônico. Tipo, eu trabalho com o meu pai. Meu pai é um cliente-alvo que eu tenho, minha avó. Ele não tem Instagram. E eu tô no Instagram. Por quê? Porque o filho do cara tá lá. E aí, quando eu tô no Instagram informando sobre diabetes, eu ajudo a galera a melhorar o diabetes usando menos remédio, tem outras opções e tudo, que é literatura em base e tal. Eu tô ali fazendo um trabalho legal de consulta, de escuta, de acolhimento. Quando o filho me vê ali, o filho acadêmico da medicina ou não, e aí o pai chega, pô, filho, olha aqui, fiz um exame, tô com pré-diabetes. Pum! Na hora, Vitor Miranda na cabeça dele. Exatamente. Pode ter até outros, mas eu tô lá. O que que acontece? Pai, nossa, tem esse médico aqui, ó. Um médico legal, um médico atualizado, um médico acessível, gente boa, engraçada. Aqui, olha aqui os stories dele. Olha os stories dele com a avó dele aqui, ó. Olha como é que é. Várias, mas assim... Não sei nem contar quantas vezes entra paciente do consultório acompanhado de quem? Do filho ou da filha. Seu João, o que que eu posso te ajudar? Não, é que minha filha falou que o senhor, né? O senhor, ela tem 70 anos, tem 28, o senhor. O senhor aí tem um jeito diferente, que não é só com remédio pra ajudar a gente a controlar a glicose. Eu queria, é porque tá gastando muito dinheiro, eu queria melhorar isso. Então, assim, sejam mais inteligentes do que querer um like, do que querer um compartilhamento. Entendam o comportamento de uma rede social. Entendam a capilaridade, o quanto essa informação pode atingir pessoas com aquele simples celular, aqueles simples stories. E sempre pensem nisso. Não é agir tudo calculado, é fazer um stories pensando... Não. Mas seja um pouco mais inteligente. Dá pra você extrair mais resultados disso. E como sempre, é um jogo de longo prazo, né? Você não vai criar um Instagram num dia, e no dia seguinte sua consultora tá lotada, tem milhares de pessoas querendo dar uma consulta. Não. Você vai construindo, aos poucos, vai mostrando o seu conteúdo, vai mostrando a forma como você trabalha. De repente. E aí, de repente, nada. A bola de neve. E como quase tudo na vida, uma criação de um público no Instagram, numa rede social, ou mesmo, cara, num site que tem opiniões, vou citar aqui o Dr. Alha, que é um site que vem muita gente por causa disso, por causa das opiniões que os pacientes, me dão... São diferentes ferramentas, né? Mas, cara, essas opiniões... Aliás, chama a gente, doutorado. Vamos começar. Vamos. Cara, mas são... Essas opiniões, por exemplo, que eu tenho lá, foram construídas durante anos atendendo. Não é uma coisa que você fala... Não é fake, né? É, não. Exatamente. Não é assim, ah, comecei hoje e amanhã eu tenho um monte de coisa. Não, e ele quer resultado amanhã, né? Amanhã. É, e cara, quando você tá construindo conteúdo informativo, consistência vale muito mais do que... Intensidade. Pô, essa frase é legal. Essa frase é legal. Essa frase é legal. Fala isso com emagrecimento, vale muito isso. Mas é isso, mas em tudo na vida, né? Não adianta você... Você vai lá no seu Instagram, o cara faz 15 posts num dia e ele fica 3 semanas sem postar nada. Acabou. Cara, não é assim. Você tem que ir consistentemente... Melhor 2 por semana, por 1 ano do que... Isso, isso. Se você quer construir um Instagram bacana, que te traga resultado, você não vai chegar lá e fazer um post por semana, aparecer 3 vezes no Stories a cada mês e achar que do nada o seu consultório vai encher. Não, vai não. Exige dedicação, exige inteligência. Como a gente sempre fala, nada vem de graça na vida. Nada vem de graça. Isso tudo é trabalho... Outra coisa, às vezes eu pego o paciente, o filho de paciente que tá ali no consultório e eu pergunto o nome e vou no Instagram e acho e a gente conversou há 6 meses atrás com uma pergunta boba no inbox e eu vejo que eu respondi bem. Às vezes eu mando um áudio, às vezes eu mando um vídeo, já dá aquela primeira impressão legal e daqui 6 meses chegou a hora. É uma relação. É uma relação. Pô, eu respondo 30, 40 inbox por dia, não vira consulta toda. Não, não. Só que no ano eu não sei te dizer quantos deles viram, entendeu? Até porque algum deles vai te recomendar pra outra pessoa, você não sabe o impacto disso. Não é só conversão direta que você consegue... E outra, cara, às vezes não é. A pessoa tá numa cidade diferente e você dá uma ideia legal, você dá informação. Ajudou alguém? Você ajudou alguém. Também não é mesquenharia, ganhar dinheiro acima de tudo. Não, você pode ajudar tudo. E na minha opinião, a grande sacada do marketing médico em redes sociais hoje é a informação. Boa. Se você dá informação de maneira descomplicada, sem o mediquês, sem a arrogância, sem o ego, acessível, tira dúvidas reais do paciente, entendeu? Você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Aí de repente você começa a converter. Então pra mim... Mágica, né? Mágica de novo, entendeu? Não tem nenhum curso que vai te ensinar isso. A gente vê vários gurus aí ensinando marketing médico, mas quantos pacientes esses caras já atenderam na vida? Sabe onde eu aprendi isso, cara? Eu fiz um estágio que esse... O doutor Eric Westman... Eu cheguei lá e falei, doutor Eric Westman, foi na Corelina do Norte, nos Estados Unidos, com dieta do carbo e para diabetes. Nossa, eu já li o artigo do fulano, artigo do ciclano, não sei o que lá, e publicou no BMJ e tal, 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 tal. Aí ele falou assim, quantos pacientes esse senhor já atendeu? Aí eu, ah, não sei. Aí ele falou, no one. No one. Olha aí. Aí eu, por quê? Não, porque ele é teórico. Ele é um laboratório, né? Ele é um laboratório. Aqui, ele tinha uma clínica, eu já atendi thousands, tipo assim, ele tinha 8 mil prontuários de pacientes do protocolo. Cases mesmo, né? Pô, aí eu calei, falei, putz, eu tenho que guardar isso. Tipo, o cara pode falar, 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 mas e aí? O que ele já fez, né? O que esse cara tá te ensinando e quantos pacientes ele atendeu? E eu tô aqui hoje, dando a cara, tá? Pode falar, pô, ano passado foram mais de mil no particular. E eu terminei a residência tem um ano. Excelente. Pô, eu sou um gênio do marketing. Cara, talvez eu tô só focando no que realmente importa. E insistindo no que realmente importa, de repente o negócio começa a multiplicar. Entendeu? Sem mágica, sem truque, sem hack de engajamento nenhum. Fazendo um negócio bem feito, sério, por um ano e meio, dois seguidos. E essa palavra vem, o pessoal quer muito isso, né? Ah, eu vou fazer um sorteio pra crescer meus seguidores, vou comprar. Que é o caminho rápido, que é o atalho. É o que a gente sempre fala. Vai resolver problema, resolve problema. Esse é o hack. Aí como a gente chama consultório? Resolva o problema de todo mundo que entra lá dentro. Pronto. Mesmo que você não resolva de todo mundo, mas o seu alvo vai resolver 100%. Boa. Pronto. Aí de repente, magicamente, o seu consultório tá cheio. Você tá cobrando cara aí porque você não tem mais agenda. Boa demais. Pô, lim. Cara, que papo bacana, hein, cara? Porra, bom demais, hein? Cara, vamos trocar uma ideia sobre marketing depois aí. Eu posso ajudar vocês? Vamos, vamos, vamos. Boa. Arrasa pra cima, arrasa pra cima. Tô brincando, tô brincando. Pô, eu falo porque... Por que que eu posso até falar isso? Por que que eu estudei marketing médico? É um assunto que eu sempre sonhei. Na verdade, eu era muito crítico de marketing. Eu sou meio raizão, assim, sou meio sistemático. A galera que me conhece mais de perto sabe. Só que eu fiz uma residência que não tem concurso público, que não tem plano de estado, de federação, de município, não tem hospital que contrata médicos do esporte pra trabalhar no ponto de socorro. Eu não tenho, enfim, não tinha vazão ali no meio. Eu tive que criar meu caminho. E qual que seria meu caminho? Consultório. Mas se eu ficasse esperando o cara bater na minha porta, ah, você é o doutor Vitor, fez Yansf, né? Eu procurei no Google aqui depois de quatro meses e te achei. Não existe isso. Eu tinha que aparecer. Se lá na décima quinta página no Google, eu te achei. Eu tive que mostrar por que que ele precisava de mim. Como é que eu faço isso? Informando. Legal. E aí as pessoas me veem e falam, pô, esse moleque é muito novo, o jeito que ele conversa é muito simples, eu não gosto dele. Tudo bem, cara. Vai no tiozão lá, entendeu? Mas alguém que se conecta comigo, vai no meu consultório e é um casamento. Boa. Minha retenção de paciente, de fidelização, eu considero alta. Por quê? Porque, pô, as pessoas gostavam de mim antes e a gente tá ali resolvendo e tá indo legal. Eu tô satisfeito com o que eu tenho hoje. Cara, falando, só pra gente fechar isso aqui, tem um cara que a gente acompanha nas redes sociais que é muito bom, que é o Ícaro de Carvalho. Inclusive, saudações, Ícaro. Saudações, Ícaro de Carvalho. Boa, mercado. Quarta-feira, sete horas, estamos juntos. Isso aí. E ele tem uma frase muito boa de marketing que é o seguinte, marketing é transformar segundos em minutos. Você ali tem uma oportunidade de contactar o cara, de transmitir a sua mensagem e mostrar o que você faz. São segundos. E aí você transforma aqueles segundos em minutos. Por quê? Você cria uma relação. O cara depois vem na sua consulta, o cara depois adquire um procedimento seu, alguma coisa sua. Você constrói uma relação a partir dali. em poucos segundos você conseguiu isso. Por quê? Porque você mostrou valor. Você ajudou ele. Boa. Isso é muito bacana. Beleza. Show. Pô, então assim, de maneira bem resumida, marketing médico é efetivo se bem feito. Existem regras para você seguir isso. O Kodami, eu te contei já. 142 páginas, se não estiver enganado. Ele está sendo reciclado aí, vai ser melhorado e tudo. É, também de uma pochila, né? É, não, tranquilo. Cara, já li três vezes esse negócio que eu aprendi a fazer. E dá para fazer. E no fundo, se você tiver bom senso, é faltando o mesmo assunto sempre. Exato. Bom senso e, enfim. Integridade. Integridade e caráter. Você vai saber fazer bem feito. Vai conseguir ajudar o seu paciente. Vai conseguir exercer a medicina que você sempre sonhou. Enfim. E vai fazer um bom marketing médico. Acho que fecha bem esse... Fecha. Esse nosso episódio aqui do nosso podcast sobre marketing médico. especial aqui é com um cafezinho. Obrigado, meninas, aí, pelo café. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube ainda, se inscreva aqui ou vai lá se inscrever. O Instagram... Desculpa, o podcast é a mesma coisa. Aqui na plataforma que você está ouvindo, siga a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí. E é só o começo. Vamos lá? Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.